Chega o povo Vamos pra mais um aí da série Mestre Alcã canta Vejo estrelas brilhando no azul do céu Vejo na terra imensidão do mar Eu vejo dentro da mata fechada Onça pintada, lobo sucuro e quer me pegar Vejo estrelas no céu Vejo estrelas brilhando no azul do céu Vejo na terra imensidão do mar Eu vejo dentro da mata fechada Onça pintada, lobo sucuro e quer me pegar No meu sertão, onde o sol brilha mais forte Sou caçador cobra que não me dá o bote Vejo estrelas no céu Vejo estrelas brilhando no azul do céu Vejo na terra imensidão do mar Eu vejo dentro da mata fechada Onça pintada, lobo sucuro e quer me pegar Onça pintada, lobo sucuro e quer me pegar Sucuro e na mata vira comida de gavião Se você é cobra na mata Se você é cobra na mata Eu sou leão Vejo estrelas no céu Vejo estrelas brilhando no azul do céu Vejo na terra imensidão do mar Eu vejo dentro da mata fechada Onça pintada, lobo sucuro e quer me pegar Valeu!